Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Terra das Mulheres, ou Her Land, da Charlotte Perkins Gilman. Acho que primeiramente de tudo eu tenho que comentar que esse livro é considerado como uma utopia feminista. Na edição que eu li, que é da Rosa dos Tempos, a gente tem um prefácio super curtinho, mas que vai bem direto ao ponto e que fala muito sobre essa questão de utopia e de distopia. Eu achei que é um prefácio muito interessante porque eu sempre fico em dúvida com essa questão de utopia e distopia do que exatamente seria uma, porque uma utopia seria distopia para alguém, né? E uma distopia como o conto da Aya, por exemplo, com certeza é utopia para alguém, porque tem alguém muito feliz com isso e achando tudo perfeito. Então eles são termos que acabam sendo um pouco subjetivos. Eu, particularmente, vejo alguns problemas com esse rótulo de utopia feminista, porque eu acho que uma utopia feminista não seria a ausência de homens em um lugar, né? E sim a igualdade. Algumas outras características dessa terra eu sei que também incomodam as feministas como um todo e também bateram para mim. Mas a gente tem que fazer, né? Aquela reflexão de que o livro foi escrito em 1915 e que a autora fez o possível com o que ela tinha e com o que ela via da sociedade. Então, assim, apesar de ser uma história anacrônica, a gente não ter um tempo definido para ela, ela foi escrita em 1915. Então a autora não tinha repertório para ir muito além disso, né? Apesar de que eu já acho que ela foi muito à frente do seu tempo. Dito isso, então vamos conversar um pouco sobre essa obra. Bom, para começo de conversa, eu acho que a narrativa, a proposta de narrativa da autora foi genial, porque ela não resolveu fazer uma aventura romanceada. Ela escreveu esse livro como se ele fosse um livro de não-ficção e como se um explorador estivesse contando para a gente como foi visitar essa terra das mulheres. Sim, um explorador. E num primeiríssimo momento eu fiquei incomodada com isso, porque eu abri um livro chamado Terra das Mulheres e era um homem narrando. E eu pensei assim, o quê? Isso não faz sentido! Mas rapidamente eu entendi que fazia todo sentido e para mim essa foi a segunda sacada genial da autora, além do que eu já comentei sobre a narrativa. Por quê? Porque ela dá para a gente a visão que um homem aleatório teria sobre uma terra das mulheres quando ele a descobre. Então a gente tem esse homem, cujo nome obviamente eu esqueci, porque eu sou péssima com o nome de protagonistas, que ele está numa outra expedição, né? E ele ouve falar sobre essa terra das mulheres e falam na expedição que é uma terra que ninguém nunca vai, que ela é muito escondida, que ela é perigosa. Só que ele fica com isso na cabeça e ele e mais dois amigos resolvem então tentar uma exploração para essa terra das mulheres. Um desses amigos é muito rico, então ele consegue um avião, enfim, eles vão para lá os três. E essa ida já é muito interessante porque eles vão conversando os três, pensando no que eles acham que eles vão encontrar lá. E aí a gente já percebe que tem muito estereótipo, tem muito machismo, tem muito preconceito. Os três são bem diferentes entre si. A gente tem um personagem que romantiza muito o que seria uma terra das mulheres, que seria tudo lindo e, enfim, que elas seriam maravilhosas. E um outro cara, por sua vez, que é o extremamente machista e que acha que não tem absolutamente como uma sociedade dar certo só tendo mulheres. E não, não é pelo motivo biológico que parece óbvio, porque ele tem certeza que mulheres não dão conta do recado de assumir e estruturar uma sociedade que funcione. Enquanto o protagonista fica ali no meio, né? Com opiniões balanceadas entre esses dois. Quando eles finalmente chegam na terra das mulheres, aquilo não tem nada a ver com o que eles pensavam. Eles são abordados por três moças, assim, meio amazonas, e elas ficam ali olhando pra eles e elas acabam pegando eles e levando embora. E eles são meio que sequestrados pra dentro dessa terra, só que eles são muito bem tratados ali. E eles são gerenciados pelas matriarcas, né? Pelas matronas, ou seja, por mulheres mais velhas, que seriam o topo da hierarquia. No primeiro momento, é claro que eles ficam muito putos, principalmente o machistão, porque ele quer ver o monte de mulher gata. E ele não quer ter que lidar com as mulheres velhas. Mas é com elas que eles vão ficar por um bom tempo. E elas vão explicando pra eles a sociedade delas, como que funciona. E com isso a gente vai entendendo também. E elas mantêm eles ali, porque elas também querem aprender o máximo possível sobre a sociedade deles, de onde eles vêm. Porque elas têm muita vontade de intercambiar essas sociedades. Atualmente, elas são uma terra só de mulheres, que se formou porque os homens do povoado foram morrendo em guerras, até que eles simplesmente se extinguiram. E elas pararam de sofrer e chorar por eles, e resolveram estruturar a própria forma de vida. E isso, né? Há muitas e muitas gerações atrás. As mulheres que já vivem ali, há muitas gerações, nunca viveram com os homens naquela sociedade. Biologicamente, essa sociedade se explica porque aconteceu uma evolução biológica que permitiu a paternogênese. Ou seja, um óvulo vingar sem ser fecundado. Obviamente, só nascem mulheres porque a mulher só tem o cromossomo XX. Então, com um óvulo sem ser fecundado, não teria como ter um Y na jogada. Então, é assim que elas se reproduzem. E, enfim, a gente tem que comprar essa ideia, né? Porque, senão, a gente não vai acreditar na história. Mas eu achei até que a explicação foi mais científica e menos viajada do que eu esperava. Eu esperava uma coisa meio tipo... Por mais que elas começaram a se reproduzir. Mas até que teve essa explicação um pouco biológica. E, bem, elas são muito interessadas, como eu falei, em outras sociedades. Porque elas têm vontade de fazer esse intercâmbio. E elas têm vontade, sim, de que voltem a ter homens na sociedade delas. Para que elas sejam, novamente, uma sociedade mista. Só que, quando elas vão apresentando a sociedade delas, quanto mais elas apresentam, mais a gente percebe o quão bizarra é a nossa. E aí, eu acho que é uma utopia. Não pelo fato de só ter mulheres e não necessariamente uma utopia feminista. A sociedade delas é uma utopia como um todo. Porque ela é totalmente sustentável e funcional. Ela é uma sociedade vegetariana, vegana, na verdade. Porque todos os alimentos que elas consomem vêm de plantas. E tudo porque elas perceberam que a pecuária não fazia o menor sentido. Porque ela ocupava um espaço físico muito maior, que impedia a plantação naquele lugar. E, além de tudo, ela gerava sofrimento. E ali, no livro, a Charlotte não fala nada sobre a exploração das fêmeas no consumo dos derivados de animais. Mas eu lembrei na hora do livro A Política Sexual da Carne, que eu não li, mas que me foi recomendado pela minha amiga Isadora. E também foi resenhado pela Camila Navarro, do Viajando, no canal dela. Que fala sobre como o consumo de produtos de origem animal tem muito a ver com a exploração feminina. Porque, enfim, as fêmeas são muito mais exploradas. Porque só se a gente pensar no leite, quem o produz? A fêmea. Então, num conjunto utópico feminista, a exploração animal não faria o menor sentido. Então, é muito coerente que elas sejam todas veganas e a alimentação delas seja toda feita à base de plantas. É uma sociedade completamente pacífica, que não tem violência. É uma sociedade que vive extremamente pela comunidade. Então, todas têm funções ali estruturadas para o bem da comunidade. Tudo que cada uma delas faz é assinado. Então, por exemplo, você fez um prato, você assina. Porque a pessoa que vai comer naquele prato depois vai saber quem foi que fez e a quem se sentir grato. Isso é muito legal. Então, todo o trabalho que é feito, ele é condecorado. E ser mãe ali também é um trabalho. Não são todas as mulheres que são as mães. Porque ali é como se existissem as mães profissionais. Que são as mulheres que realmente têm o dom pra isso e que se dedicam pra isso. E as meninas que nascem também, elas não são de propriedade de ninguém. Não existe propriedade, pessoalmente falando, nessa comunidade. Porque a pessoa é somente dela mesma. Então, não existe sobrenome, por exemplo. E todas criam juntas, né? E são responsáveis juntas pela criança que nasce. Principalmente essas mães profissionais que estão ali pra guiar essas crianças, mas que não são necessariamente mãe biológica delas. Dá pra entender? Então, enfim, é uma sociedade inteira voltada pelo cooperativismo. E isso é muito legal e super funciona. E por isso eu acredito que essa história é uma utopia. Porque a sociedade delas é realmente muito funcional e sustentável. E não necessariamente porque ela seja feminista. Questões antropológicas como estereótipos de feminilidade e masculinidade também são confrontados o tempo todo no livro. E isso é muito interessante. Porque elas, por exemplo, elas usam cabelos curtos, unhas curtas e tem roupas confortáveis e cheias de bolso. Porque elas se vestem e se mantém de acordo com o que é útil e confortável e necessário pra elas. Então, elas vivem ali, né? No meio de uma floresta. Então, elas têm que viver com uma estética que seja condizente com isso, né? E outra coisa que deixava os homens chocados, principalmente o machistão, é que ele achava que tinha que ter homens ali. Que os homens estavam escondidos, mas que eles tinham que estar ali porque quem ia proteger elas? E elas não precisam de proteção nenhuma, além daquelas mesmas podem se dar. Porque elas não sabiam que elas eram segundo sexo. Então, elas foram lá e fizeram tudo o que elas podiam fazer. Tudo o que elas sentiam que elas podiam fazer. E elas nunca dependeram de homem pra nada, elas nunca seguiram nenhum estereótipo. E esses homens foram obrigados a ir repensando o significado dos estereótipos e do que é masculinidade, do que é feminilidade. E percebendo que não fazia nenhum sentido. Outra quebra que é muito interessante é quando o protagonista percebe que esse amigo dele é um bosta. Porque ali, dentro daquela sociedade, esse machismo dele ficou muito mais claro. Na vida real era aquela coisa de, ah, ele fala umas besteiras, né? Mas ele é nosso brother aí, tá tudo de boa. E ali, naquele microcosmo, cada coisa que ele falava parecia muito mais absurda do que pareceria quando eles estavam na vida normal. E eu achei isso muito incrível. Porque a gente tem que lembrar que o livro foi escrito em 1915. A autora estava extremamente na frente do seu tempo ao propor todas essas desconstruções de paradigma e reflexões. E é por isso que eu acho esse livro genial. Infelizmente, eu acho que ele perde um pouco da força no final. Ele para de ser tanto um livro de não-ficção. E aí, a gente tem uma dosezinha de aventura romanceada que me afastou um pouco do livro. Eu achei que não tinha necessidade. Mas eu entendo, né? A vontade da autora de dar um fechamento pro livro que fosse um pouco menos teórico, por assim dizer. Mas foi o que me fez dar quatro estrelas pro livro. Eu acho que ele perde um pouco de sua força por causa desse final. Que eu não vou comentar, enfim, o que que é. Mas que eu achei que realmente não precisava. Em relação aos problemas, né? Que a gente, enquanto feminista, pode ver nesse livro. São principalmente dois. Um deles sendo a maternidade e que já é citado no prefácio. Mas que não me incomoda tanto, assim. Porque eu acho que, apesar de existir um endeusamento da maternidade, eu entendo. Porque naquela situação é a única forma de manter a sociedade viva. E não é como se na vida real e na sociedade que a gente vive não fosse. Mas eu acho que no menor grau. Porque, enfim, existem muito mais mulheres. E a conversão seria muito maior do que lá. Lá elas são relativamente poucas. Então, se elas parassem de procriar, não teria mais filhos. E a sociedade acabaria. Então, o endeusamento da maternidade não me incomoda tanto pela situação específica. Por sua vez, tem um outro fato que não é citado no prefácio e que realmente me incomoda. Que é o fato delas serem assexuais. Elas não têm nenhum desejo. Elas não se envolvem ali entre elas sexualmente. Isso simplesmente não existe pra elas. E aí, eu acho que isso não é legal. Porque é um desserviço essa propagação da ideia de que as mulheres são seres sem desejo. Sem desejo sexual, sem aptidão sexual. E eu acho que o desejo sexual, ele é muito intrinsecamente biológico. E eu acho impossível que uma sociedade inteira não o teria. Porque eu acredito, pelo menos, que o desejo sexual não é algo construído. É algo muito intrínseco no ser humano. Não no ser humano, né? No ser vivo, né? A atividade sexual está presente aí na maioria absoluta dos seres vivos. Então, eu acho que um grupo inteiro de pessoas, no caso mulheres, sendo assexual e não demonstrando nenhum desejo, é uma coisa muito esquisita. E essa escolha da autora, baseada em todo o resto das escolhas dela, muito à frente do seu tempo, eu achei bastante esquisita. Talvez ela até tenha pensado nisso, mas não quis ser tão afrontosa a ponto de botar uma sociedade de mulheres que, além de tudo, se relacionavam fisicamente entre si. E, não sei, mas esse é o ponto que mais incomoda nessa história toda. Eu fico, tipo, muito chateada que tem essa falha no livro e que as mulheres sejam todas assexuais. Mas, enfim, é um livro muito bom, que eu super recomendo e que realmente suscita muitas reflexões e provoca muitas desconstruções. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!